Para a maioria dos portugueses, a compra de uma casa é para a vida. Mas para pessoas como o casal de arquitetos Fernando Hipólito e Elsa Matias, o Lar do Ocelar pode significar também mudança frequente e novos desafios arquitetónicos. Habituados a mudar regularmente de casa, os arquitetos transformaram recentemente uma moradia datada da década de 70 numa habitação de estilo contemporâneo e acolhedor. É assim, nós já tínhamos visto esta casa para venda num site na internet e andámos a numerá-la durante uns meses. De facto, vimos que a casa tinha potencialidade e quando cá viemos, percebemos por um lado que a arquitetura, por ser uma arquitetura muito limpa e racional, se identificava connosco, portanto era uma casa simples e racionalista, digamos assim. Tinha uma ótima estrutura, portanto o espaço em si já tinha áreas muito generosas e percebemos também que poderíamos, aproveitando e alterando o espaço exterior, que o espaço interior ganhasse uma extensão para fora. Neste piso inferior, nós decidimos aproveitar o espaço na sua totalidade, partindo as paredes que ligavam a uma pequena casa de banho que existia num vão de escadas e que era desnivelada em relação à sala, e partir também uma parede e o acesso a um quarto de empregada que transformámos numa pequena sala de televisão, uma espécie de family room e depois abrir todo o espaço deste piso térreo para uma sala em open space com 80 metros quadrados que depois também a projetámos para o exterior, fazendo a parte exterior de toda, o jardim toda à mesma cota, construindo a piscina e permitindo que o exterior e as paredes do lote fossem no fundo o limite do espaço interior. E é essa ideia de grande prolongamento que depois, claro, contribui para uma vida com uma qualidade diferente, não é? Porque no fundo não temos que ir ao jardim de propósito. No jardim instalou-se uma piscina. Esta foi estrategicamente construída na zona que mais sol apanha durante o dia, garantindo assim uma água aquecida da forma mais ecológica possível. Os tons neutros e claros definem toda a casa ao nível da decoração, uma base ideal para jogar com apontamentos de cor. Este espaço, em termos de intervenção interior, a escolha do pavimento foi uma das prioridades porque nós queríamos um pavimento claro de madeira e que conseguisse ser o mais neutro possível para receber as peças que nós queríamos colocar cá. E, de facto, foi um dos pontos mais fortes que deu um bocadinho depois a matriz para toda a reconversão deste espaço interior. A base dos aparelhos fixos e da caixotelaria e, portanto, de elementos fixos foram a caixotelaria preta, os interruptores e tomadas numa cor preta e dar às paredes uma cor o mais neutra e mais suave possível que, no fundo, é uma cor que nós achamos muito reconfortante e que acolhe depois de todas as peças que nós tínhamos para colocar e que adquirimos na decoração dos espaços. No piso superior, onde temos os quartos, optámos por ter sempre, quer a nível de bases, de camas e de colchas e almofadas, ter uns tons muito neutros porque são os espaços em que se quer estar mais calmo e relaxado e, de facto, optámos por essas cores. Pontuámos, de algum modo, os quartos com alguma cor numa cadeira ou num sofazinho que dão essa cor, mas, de facto, é um piso mais relaxante e que quisermos manter esses tons mais neutros. Uma casa em grande ligação com o exterior, concebida para aliar o conforto, a funcionalidade e uma sensação de grande descontração e serenidade.